Hoje nós vamos fazer um trabalhozinho bem legal, trabalho de Brocken. Será que é Brocken? É um trabalho quebrado. Então nós vamos hoje fazer a prova que vocês vão fazer de novo daqui a um mês e pouquinho, tá? Vai ser as 10 milhas da Mizu. Então o que vocês vão fazer hoje? Vocês vão fazer uma parte da prova agora de manhã, a outra parte à noite. Hoje à noite vocês vão fazer a Night Run que tem 10 quilômetros. Então vocês vão fazer o restante dos 16 quilômetros agora de manhã. À noite tem que tomar cuidado com o piso, é escuro, alguns pontos da prova são escuros. Vamos nessa? Então vamos dar uma alongada, vamos dar uma soltadinha, tirar a roupa e já mandava. Hoje eu vou fazer a minha primeira prova. Tô muito empolgado, porque é muita gente. Não sei, né? Vai ser um mistério pra mim se eu vou gostar ou não vou gostar de prova. Bom, terminei o treino agora do Zeca, fiz 8 quilômetros. Infelizmente não deu pra cumprir o objetivo, que era fazer em 42 mais ou menos. Fiz em 45 e 54. Mas tá bom, vamos ver a noite. Hoje tem a prova, 10 quilômetros. Muito animado. Eu não imaginava que as provas de corrida tinha essa proporção. 10 mil pessoas. É fantástico, assim. Eu tô muito empolgado, assim. É a minha primeira prova. Corri hoje de manhã, então tô um pouco cansado, mas deu uma adrenalina de ver todo mundo. Essa ditação. Bom, vai começar a corrida agora, então indo lá pro local da Lagada. Boa sorte pra todo mundo, hein? E a gente se encontra depois eu morto, depois da prova. E depois como é que eu posso comprar, estando a perigo. Novas sandálias pra você sambar. Perdi. 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 Foi animal, animal, animal. Com chuva. Com muita vista maravilhosa, assim. Com várias cabeças. Com o pessoal correndo, assim. Bom, gente. Hoje eu fiquei atrás das câmeras. Adorei também. Amei o chumão também. Valeu pela corrida. Tchau. Tchau.